Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem aí, protegidos, vocês, a família de vocês. Espero que tenham passado um excelente feriado, um bom final de semana, descansado bem, que é o mais importante, tá bom? Então, muito bom, sétimo ano, é isso aí. O que eu quero propor para vocês hoje é que vocês realizem uma pesquisa, tá bom? Que pesquisa que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar aspectos de dois países que nós começamos a ver aqui na unidade, tá? A Austrália e a Nova Zelândia. Que aspectos vocês vão pesquisar? A colonização, quem colonizou esses países, quando que foi, qual foi o período, nomes de figuras famosas, conhecidas, que realizaram esse processo de colonização, se havia povos nativos nesses lugares e quais povos eram, de onde eles vieram, qual que é a cultura deles. Vamos falar o idioma, qual que é ou são os idiomas falados nesses lugares, qual é ou são as religiões que eles praticam, né? Tanto o povo que colonizou, quanto os nativos, se houver nativos, tá? Qual que é o sistema econômico e político vigente no lugar? Qual que é a moeda deles? É uma monarquia? Tem rei e rainha? Tem presidente? É um parlamento? Então tem primeiro-ministro e secretários? Não sei, vocês vão pesquisar isso aí, tá? Sobre o tipo de música, né? A cultura, música, dança, culinária, vestimenta deles. A fauna e a flora, acho que o mais importante aqui é a fauna, né? Porque é um continente que tem animais muito diferentes dos animais que a gente tem aqui. O clima lá é quente? É frio? É temperado? É tropical? Não sei, vocês vão descobrir. E algumas curiosidades sobre o lugar, tá? Por exemplo, a gente já viu aqui que a Nova Zelândia, por exemplo, é a capital mundial do esporte radical. Tem até alguns que eles inventaram. E tem praticantes de muitos esportes radicais lá. Quais são esses esportes? Quais são os nomes das pessoas? Conhecidas por praticar esses esportes. Ok? Então, nós vamos realizar essa pesquisa. Eu vou dar nota. E eu vou cobrar nos próximos plantões, tá? Como a nossa sala é grande, a sala do sétimo ano. Então, eu vou... Provavelmente a gente vai começar a falar do assunto no próximo plantão. E terminar no outro, muito provavelmente. E aí eu vou cobrando de vocês o que vocês pesquisaram. Vocês vão falando pra mim. E eu vou anotando, tá? Eu vou tirando uma nota que vai depois pra nossa média final. A nota desse trabalho. Por isso é importantíssimo, imprescindível, que todos, ou o maior número possível de alunos participe, tá? Desses plantões, os próximos plantões. Pra que a gente consiga, né? Tirar uma boa nota aí. Nesse trabalho de pesquisa, tá bom? Então, novamente, vou recapitular aqui com vocês. O que a gente vai pesquisar e que detalhes. Então, a gente vai pesquisar aspectos culturais, políticos, sociais, religiosos, enfim. Da Austrália e da Nova Zelândia. Quero saber da colonização, período em que aconteceu. Se tinha povos nativos e quais eram, quais são os povos nativos. O idioma ou os idiomas falados. Se envolver mais de um, qual que é o principal. Se tem oficial, se não tem. Qual que é o idioma oficial do lugar. As diferentes religiões são praticadas nesses lugares. Qual que é o sistema econômico ou o sistema político. Qual que é o sistema econômico lá? É capitalista? É socialista? É comunista? Eu não sei, tá? Como que funciona lá? Vocês, quer dizer, eu sei. Mas vocês vão pesquisar, tá? Qual que é o sistema político? É uma monarquia? Tem rei e rainha? É um parlamento? Tem primeiro-ministro? Tá? É uma república? Tem um presidente? Ministros? Eu não sei. Tá? Quer dizer, eu sei, mas vocês ainda não têm certeza. Então, vão pesquisar, tá bom? Curiosidades do lugar. Tem algumas coisas bem interessantes, né? Ah, eu coloquei duas curiosidades aqui. Deve ter falado duas vezes da outra vez. Então, curiosidades, né? Sobre ser capital dos esportes radicais, que esportes são praticados, que esportes eles criaram, inventaram ou modificaram. Quem são as pessoas conhecidas que praticam esses esportes, né? Por exemplo, a Austrália mesmo tem muitos surfistas, né? Tem surfistas famosos. Hoje em dia, o top mundial tem vários surfistas australianos. Quem são? Tá? Outros detalhes da cultura, como dança, comida típica, roupa, música, tá? Alguns desses... Existe algum ator famoso australiano ou neozelandês? É possível que tenha. Vocês descubram, tá? O clima do lugar, se é quente, se é frio, se é temperado, se é tropical, tá? E assim por diante. E é isso aí, tá, pessoal? Curiosidades eu já falei, né? Tem umas curiosidades interessantes aí, sobre a moeda de um desses países aí. Vamos ver se vocês conseguem descobrir, tá? Se vocês encontrarem qual que é a curiosidade que tem a ver com a moeda de um desses países aí. Vou dar um ponto a mais aí pra quem achar. Beleza? Então tá bom o sétimo ano? Então é isso aí. Uma boa pesquisa pra vocês, tá? Caprichem aí. Hoje em dia a gente consegue achar qualquer detalhe sobre qualquer coisa que a gente pesquise na internet, né? Então tá tudo na nossa mão, no nosso bolso. Então realizem uma boa pesquisa aí. Não se esqueçam de entrar no plantão na segunda-feira que vem. A gente já vai começar a falar desse assunto aí, tá bom? Então é isso aí, galera. Obrigado o sétimo ano pela atenção. Uma ótima semana pra vocês. See you later. Bye, bye. E aí E aí